Outro assunto agora contigo, Felipe. Dá uma olhada numa reportagem aqui da Folha de São Paulo sobre o IBGE. Afirmações do presidente do Instituto sobre China e mudança em comunicação preocupam a ala de ex-técnicos do IBGE. Uma dessas declarações ocorreu durante cerimônia do dia 24 de outubro, quando Poshman, falando, é claro, do Márcio Poshman, avaliou que a produção de estatísticas do IBGE foi construída somente a partir de práticas respaldadas em países do Ocidente, como Inglaterra, Estados Unidos e França. Para ele, há uma mudança de época em vigor e boas experiências também partem hoje do Oriente. Nesse sentido, o economista citou trabalhos da China, o que deixou em alerta a pesquisadores que veem falta de transparência do país asiático sobre estatística. Deixa eu ver aqui. Hoje, com o deslocamento do Centro Dinâmico do Mundo para o Oriente, já não estão perceptíveis as melhores soluções apenas no Ocidente. Foi o que ele disse nessa oportunidade. Bom, a avaliação de Poshman sobre o país asiático recebeu críticas de nomes como Marta Maier, que é ex-diretora de pesquisas do IBGE e integrante da Comissão Consultiva do Censo Demográfico de 2028. E aí, Felipe? Olha, nós já temos, Diego, uma série de problemas para resolver a questão fiscal das contas públicas, a reforma tributária, a questão externa, que ainda mais conturbada com a questão das duas guerras que o mundo está enfrentando. E aí o presidente do IBGE faz esse favor de introduzir um elemento, um ruído, numa discussão que está totalmente pacificada. Ninguém critica o modus operandi dos órgãos públicos de divulgação de indicadores econômicos. O IBGE, principalmente, que divulga o produto interno bruto, que é a variável que nos ajuda a mensurar a evolução da economia, da atividade produtiva, do consumo, do investimento. Divulga o IPCA, que é o principal indicador de inflação. Então, quando o presidente Márcio Pockmann faz essa declaração, ele apenas gera ruídos desnecessários. Ele procura pelo em ovo problema onde não tem. O que precisa é continuar, sim, o compromisso com a divulgação de indicadores baseados em critérios técnicos, ancorados e amparados na equipe do IBGE, que é extremamente reconhecida, técnica, e tem uma tradição nessa matéria de publicação e cálculo de indicadores econômicos de décadas e décadas, e não criar esses factoides. Ah, porque na China a divulgação é diferente. Como é? O que ele pretende fazer? Então, não vai mais ter coletivo à imprensa? Ele também criticou, indiretamente, que o IBGE divulga as informações e daí a imprensa analisa, utiliza essas informações. Ora, mas não é assim que tem que ser? O IBGE tem que divulgar os números e os especialistas, os jornalistas, a imprensa, tem que fazer o seu trabalho. É isso que preocupou na declaração do presidente Márcio Pockmann a respeito dessa questão de mudar a forma de divulgação dos indicadores e sem dizer, inclusive, qual seria a nova forma, né? É isso aí, Felipe Salto, sempre comentando assuntos de economia aqui também no All News às quartas-feiras. Felipe, um abraço, viu? Bom restinho de feriado aí pra você.